Abertura É o Marquinhos que bate GOOOOOOOL Empata o Goiás 46 e 40 3 para o Palmeiras, 3 para o Goiás A bola rolou e ninguém queria fazer feio Mas o primeiro tempo teve mais divididas e algumas chances reais de gol O melhor momento foi quando o Marquinhos ajeitou para bater esta falta Que está se tornando sua especialidade Não deu outra Bola no ângulo, fora do alcance do goleiro da Arisco Marquinhos fez um único gol da primeira etapa É um lugar que o Marquinhos adora bater, hein? Olha ali, Marquinhos, Marquinhos GOOOOOOOL GOOOOOOOL Marquinhos, Marquinhos, um golaço Olha aí Ele colocou com a mão, ele colocou com a mão Um golaço na serrinha do lateral esquerdo do Marquinhos Aos 38 minutos, o mesmo Marquinhos cobrou falta com perfeição No canto direito de Zé Carlos, abrindo o placar no Serra Dourada Marquinhos, garoto bom de chute, colocando o Goiás em vantagem Estamos nos 7 minutos da etapa final Nesta pauta, Marquinhos coloca a pelota na gaveta E desembata a partida Bonito gol Goiás 2 Com atendimento, só quem está perto de você pode oferecer Marquinhos para os 37 O goleiro do Tricolor foi a Arisco e tirou a bola para escanteio Aos 40, ele de novo, Marquinhos Nesta vez, deu certo Gol! Pode vibrar, torcida esmeraldina Anápolis 2 Goiás 2 Em cruzamento pela esquerda Marquinhos lança para Leonardo Que, por pouco, não balança a rede Desce o Goiás, insiste pelo lado canhuto Olha o cruzamento para a área, o Ranieri Gol! Goiás, Ranieri! Olha o Goiás de novo pela esquerda Marquinhos bateu, passou pelo Nival Olha o Valder, já tocou no Marquinhos Vai para o fundo, Marquinhos Olha o cruzamento Subiu, Elcio, tirou De novo, tiro do Goiás Agora chutada pelo Josué Vai para a linha de fundo Olha o Goiás de novo pelo lado esquerdo Com o Marquinhos, já tocou A bola na direção do Araújo Saiu o Nival Perdeu o pique, Nival Melhor para o Goiás Direto para o gol Mandou para fora De verde como a natureza O Goiás começa bem a partida Falta pelo lado esquerdo Olha quem vai cobrar É Marquinhos Bate com estilo Com categoria A bola vai No cantinho 1 a 0 Goiás Com essa partida Atenção É Marquinhos É o Ler Largou para a linha de fundo Cobrança perfeita do Marquinhos Jogou no cantinho Prepará-se o Marquinhos Olha o levantamento para grandear E a cabeçada É o Ler Que defesa monumental Cabeçada do Marapá Abertura para o lateral esquerdo Marquinhos Olha o levantamento Helga Gol E marca 1 a 0 Goiás Confira de novo O gol de Marquinhos Gol de falta do Goiás 1 a 0 Agora é o Marquinhos do Goiás Ele levanta na área Gil Cabeceia A bola bate no travessão Perdeu outra chance O time do Goiás Vamos lá Marquinhos Do capricho garoto Encostou para o Nenê Naquela do gol E agora Gol Do Goiás Nenê Uma jogada tramada Uma jogada ensaiada O toque de Marquinhos Marquinhos levanta na área Gil Mete a cabeça na bola O goleiro da Rio Verde Está atento e faz boa defesa Escanteio para o time Speraldino Marquinhos é quem vai cobrar Danilo mete a cabeça na bola Adriano faz boa defesa Outro escanteio para o time do Verdão Marquinhos cobra com perfeição E manda no fundo da rede Mais um gol olímpico Mais um gol olímpico de Marquinhos O terceiro dele na temporada O quarto gol do Goiás no jogo Faltero Falta na cobrança Marquinhos que faz o segundo Goiás 2 e Tumbiara 0 Mais uma de Marquinhos Ele manda para o gol E Fábio defende Marquinhos faz boa jogada na área Engana Fábio E faz o quarto Goiás 4 e Tumbiara 0 Fernandão de cabeça Ajeita para Dio E no toque de leve Fábio defende Agora Dio revida Para Fernandão E Fábio pega de novo Túlio Enfia para Marquinhos Que faz o terceiro dele no jogo Goiás 6 e Tumbiara 0 Falta para o Goiás E Fernandão de cabeça Quase virou o jogo Na bola aérea Fernandão continua causando estragos Na defesa alvinegra Mas quem brilha é Marquinhos E nesse lance Ele quase amplia o marcador Aos 33 minutos Araújo recebe açucarada de Marquinhos Dentro da área Ele teve calma e categoria É o quarto gol Goiás ganha mais uma falta Agora sofrida por Dio Marquinhos cobra E Cássio Luiz Quase aceita Teve muita sorte E o goleiro Vila Novense Marquinhos Manda na área Cássio saiu mal do gol A sobra ficou com o Cacá Ele ajeitou E carimbou Um defensor colorado Rakanai comete falta em Dio Marquinhos Toma distância E solta o pé A bola foi no ângulo Sem chances de defesa Para o goleiro Cássio Luiz Marquinhos Um golaço no estádio Serra Dourada Goiás Um Vila Nova Zero Marquinhos Jogo de líderes No Serra Dourada Goiás e São Paulo Ambos com 25 pontos O Goiás chega tocando Até a bola ser rolada Para Marquinhos Encher o pé Veja agora que linda jogada Do Goiás Que começou no lançamento De Marquinhos A finta de Araújo E a conclusão Do baixinho Dio Na cobrança Silvio Cristiúma Desvia E Rogério Sene Faz defesa milagrosa Quase quase O segundo gol Do Goiás A partida É emocionante E Rogério Sene Salta para defender O chute De Marquinhos E assim Terminou a partida No Serra Dourada Goiás 2 São Paulo Também 2 O Goiás tem a primeira Boa oportunidade no jogo Marquinhos cobra falta Ela vai à esquerda Do goleiro Carlos Germano Dos Santos Falta para o time Do Goiás na esquerda Marquinhos cruza E Dio O goleador Balança de cabeça Manda no canto 15º gol dele Na Copa João Velange Confira aí o gol do Goiás 1 a 0 Verdão Marquinhos Marquinhos faz um bom lançamento para Evair Mas Danley sai para a defesa Marquinhos faz boa jogada E chega assustando Danley Marquinhos cobra escanteio E Índio manda para fora No segundo tempo Goiás busca reação Marquinhos cobra escanteio E Evair cabeceia para fora Marquinhos cobra escanteio Índio tenta Na sobra Dio aproveita e faz Goiás 1 Grêmio 2 Marquinhos na bola parada Levou o perigo ao gol de Murilo Marquinhos na esquerda Faz a finta E manda para fora Último lance do jogo Pressão total do Goiás Primeiro Josué Depois Marquinhos E De bicicleta Dio Que golaço Perdeu quem não veio ao Serra Dourada Logo ele Dio Que vinha sendo xingado Pelo torcedor Fluminense Esse vale a pena Ver muitas vezes Jogão no Serra Dourada Que terminou empatado Goiás 3 Fluminense também 3 Campo escorregadio E Marquinhos na bola parada É uma arma para o Goiás Marquinhos na esquerda Não pega forte Mas Adriano Teve trabalho para segurar Agora Marquinhos Tem a chance de ampliar Adriano segura Lá pela esquerda O Marquinhos Aí segurou o Maurício Vacilou Dio Pode bater cruzado Vai para fora Correu para a bola Marquinhos Bateu Que perigo hein Marquinhos Bateu direto Marquinhos Marquinhos na competição O escanteio favorece ao Goiás Aí a cabeceada do Fernandão Termina colocando para fora Escanteio para o Goiás E Marquinhos Quase marca gol olímpico Marquinhos na esquerda Levanta a bola Para a batida de Fernandão Marquinhos na esquerda